Oi, eu sou a Ariane Lu, professora de yoga, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu costumava ser uma pessoa insegura, indecisa e sem coragem para a vida. Eu me sentia sozinha, mesmo estando no meio de muitas pessoas. Eu sentia medo de tomar decisões, de correr riscos na vida, porque o dinheiro era sempre a conta ou faltava. No entanto, eu consegui superar isso. Mudei a minha forma de pensar e disse a mim mesma. Eu serei mais próspera, mais saudável. Então, surgiu em minha vida o método salto quântico da mente, que me fez conseguir a segurança ao caminhar pela vida. Aumentou a minha criatividade, atraindo pessoas bem-humoradas que, como eu, estão se descobrindo, mudando as suas vidas. Compartilhamos ideias e a minha carreira está prosperando rapidamente. A cada semana, me sinto uma pessoa nova, uma pessoa melhor. Tenho mais fé, sou segura e corajosa. Hoje, sou capaz de criar a minha própria realidade. No campo pessoal, profissional, espiritual, material. E por aí vai, sem limites. Por isso que eu digo a quem quer criar uma nova realidade. Diga a você mesmo. Eu sou capaz de melhorar a minha vida. Eu sou capaz de mudar a minha vida. Só depende de mim. E se jogue na vida para voar. Se jogue para voar bem alto.